O caso Marielle Anderson. Acabou. Juca, é muito bom estar com você de novo. Um prazer grande com você e com quem nos acompanha. E difícil não responder com o coração, sabe, Juca? Porque com a emoção eu diria que não acabou, está longe disso. E a nossa tarefa agora é justamente convencer a opinião pública de que é preciso seguir e ir adiante, enfrentar as condições que tornaram possível esse horror. O crime, propriamente o assassinato, e o envolvimento da cúpula da polícia com o assassinato, a obstrução de justiça, etc. É claro que a Polícia Federal tem razão quando considera encerrado o caso, porque a sua tarefa, a sua responsabilidade é a investigação relativa a esse episódio. Mas as trilhas abertas, até pela qualidade da investigação, e as perspectivas que são derivadas disso tudo, nos obrigam a não silenciar e a exigir, por meio de todas as formas, que as autoridades do Estado do Rio de Janeiro enfrentem essa metástase patológica que vem degradando as instituições policiais. porque eu participei do governo do Estado em 1999 até o início de 2000 e fui exonerado pelo então governador Garotinho, tive de sair do país, passei um tempo fora por razões de segurança, por função das ameaças, porque justamente nós tentamos empreender uma série de reformas nas instituições policiais, nas suas práticas, formas de funcionamento, e nos deparamos com resistências cuja origem eram os vínculos entre polícia corrupta e política. Eu denunciei aqueles laços, aquelas redes, e fui exonerado, o Garotinho resolveu, preferiu fazer outra aliança, outro tipo de composição, justamente. Os meus inimigos venceram, eu e a equipe, enfim, todos e todas que estávamos comprometidos com essas reformas, pagamos o preço por essa derrota. Mas eu dizia ali, e isso está bastante bem documentado, e escrevi muito a partir dali, e dei testemunhos e depoimentos, que nós estávamos vendo a chegada do crime organizado à cúpula das polícias, e que se as mediações políticas, os compromissos políticos com esse processo de degenerescência não fossem contidos, nós perderíamos completamente, inclusive, as possibilidades de transformação desse quadro, porque há um ponto de não retorno, a partir do qual nós perdemos os mecanismos de freios, de reequilíbrio e de supressão dessa dinâmica corrosiva. Nós acho que temos agora de encarar esse fato.